O Ministério Público vai investigar possíveis danos ambientais nas dunas da Joaquina. O Sagaz vai trazer novos detalhes. Conta, Sagaz. Polito, a 22ª Promotoria de Justiça aqui de Florianópolis instaurou esse inquérito civil para apurar as responsabilidades e também possíveis danos ambientais causados lá no Parque Natural Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição. Esse pedido, esse inquérito, foi aberto pelo promotor Felipe Martins, que também inclui a investigação do trabalho que foi feito na semana passada, que foi retirar o excesso de água da chuva lá da Lagoa Artificial, na Lagoa da Conceição. O Balanço Geral teve acesso a esse inquérito do Ministério Público. A gente destaca para você agora trechos desse documento do Ministério Público aqui de Santa Catarina. O promotor pede que a Polícia Militar Ambiental faça, no prazo de 10 dias, a vistoria lá no Parque Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição, a fim de verificar os eventuais danos ambientais causados por essa manobra e também seus possíveis responsáveis. O MP pede ainda investigação da Polícia Civil e também do IGP para que novas perícias sejam feitas lá no local. A gente muda de página para destacar um outro ponto importante desse documento. O inquérito pede ainda para apurar as responsabilidades e os danos ambientais, materiais e morais causados ao Parque Natural Municipal, lá da região da Lagoa da Conceição, por conta do rompimento da Lagoa de Evaporização, caso que a gente está mostrando já há um bom tempo aqui no Balanço Geral. Então, essa parte aí de trechos desse documento importante, desse inquérito civil movido pelo Ministério Público aqui de Santa Catarina, que pede uma apuração mais detalhada sobre aquele dano ambiental e também sobre o trabalho, né, Polito, feito na semana passada, que foi a retirada do excesso de água da Lagoa Artificial na Lagoa da Conceição. A gente continua acompanhando essa mobilização agora também do Ministério Público aqui de Santa Catarina. Contigo aí no estúdio do BG.